Vamos lá, vamos ver então agora, vamos ver agora o chaveamento na tela, os confrontos das semifinais, e aqui, vamos aqui, os confrontos das semifinais, tá aí na tela pra você acompanhar, Barcelona e Flamengo, os jogos ainda não estão com datas definidas, porque vai ser realizado um ajuste, a gente lembra que Flamengo, o primeiro jogo vai ser 8x1 pro Flamengo, primeiro jogo 8x1 pro Flamengo, 14x2, meu senhor. Do outro lado, Atlético Mineiro e Palmeiras, a gente lembra que a volta acontece em BH, e a volta do jogo do Flamengo vai acontecer no Equador, porque o Barcelona teve melhor campanha no acumulado geral, mas aí tá vendo um fator complicador pro Flamengo, você tá dizendo que o Flamengo vai ganhar por 14x1 no jogo da volta lá no Equador. Não, mas vai ser, vai mais fácil. Olha, tem informação nova pra o torcedor do Botafogo, porque tem jogador do Belo, anunciado pelo Palmeiras, a gente trouxe alguns dias, a informação que o Gabriel Costa, era alvo inclusive de um olheiro do Palmeiras que tava aqui em João Pessoa, a gente tá vendo imagens dele, Gabriel Costa assinou o contrato já na tarde de ontem com o Palmeiras, jogador de 17 anos, usado esse ano em 3 jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, nas vitórias do Botafogo sobre o Santa Cruz, também diante do Manaus. E no empate contra o Floresta. O Botafogo ganha alguma coisa disso aí? O Palmeiras, nessa negociação, já ganha. O Palmeiras, no contrato, tá oficializado que o Palmeiras vai ter a liberdade, a prioridade pra compra de 50% dos direitos econômicos do jogador, claro que uma porcentagem dessa vai vir também pra o Botafogo. A gente tá vendo aí o Gabriel, jogador de 17 anos, vai atuar no sub-20 da equipe do Palmeiras, que tá aí anunciado pra você acompanhar. Tchau! Só a vitória interessa, porque o Souza é o sexto colocado com 13 pontos e pra pontuar aí precisa vencer, aliás, precisa vencer pra pontuar e chegar próximo ao G4 da Série D do Campeonato Brasileiro, central e 13. Pra o 13 também é importante vencer pra voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Vamos à informação de Tóquio? Paralimpíadas de Tóquio e o treinador da Seleção Brasileira de Fute 5 é paraibano. O Fábio Vasconcelos, natural do Campina Grande, mandou um vídeo exclusivo pra gente aqui na tela da TV do Baú, falando sobre a preparação. Vamos ver. Dia 22, domingo, estamos viajando pra Vila Paralímpica, lá em Tóquio. A seleção tem três paraibanos como atletas, né? O Damião, o Luan e o Matheus, todos estão muito bem. Aí tem a comissão técnica, o fisiologista Alexandre, o Josinaldo Bamba, meu auxiliar técnico, o Alex, meu terapeuta e o Edson Júnior, preparador físico. Todos aí da Paraíba, né? Estamos aqui no trabalho, nos ajustes finais, pra o dia 28 aí do Brasil, às 11 horas da noite, a estreia contra a China. O Brasil vai pegar dia 28 o jogo contra a China, 29 contra o Japão e 30 contra a França. Um grupo muito duro, muito pesado, mas estamos preparados para os desafios e esperamos classificar pra uma semifinal. E quem sabe aí, classificar pra uma final no dia 4 de setembro, né? E brigar por mais uma medalha de ouro. Um abraço a todos aí, né? Espero a torcida de todos vocês da TV Tambaú. Estamos juntos. De Tóquio, pra nós. Pois é, estamos torcendo sim, Fábio Vasconcelos, treinador paraibano, eleito inclusive em 2016, o melhor treinador do mundo nessa modalidade. A gente tá vendo aí o futebol de cinco com paraibanos em campo. Paraibanos na comissão técnica, estreia dia 28 de agosto contra a equipe da China. A gente, claro, vai ficar na torcida. Erli, pra encerrar, tenho um convite pra fazer pra você. Amanhã, aqui na tela da TV Tambaú, você vai acompanhar o especial TV Tambaú 30 Anos Esporte. A gente vai contar aí a história que saiu aqui na tela da TV Tambaú, que saiu na tela da TV Tambaú em 30, em 3 décadas, na cobertura esportiva jornalística. Vamos nos relembrar grandes momentos, com grandes depoimentos e o telespectador paraibano é muito nosso convidado. Amanhã, a partir das 7 e 20 da noite, tem o especial TV Tambaú 30 Anos Esporte pra você acompanhar. Tamo junto. E a Cris, tamo junto. Valeu. Valeu. Segunda gente volta. Isso aí. Cadê o nosso povo na TV? Ei, eu entrei o personagem aqui. Cadê o povo nosso que almoça com a gente, hein? Ei, deixa eu ver quem é. Seu certo.